Dias, maluco, sirei, tucita, informação, se município Aileu, turma e Itajacatba, e a município Ainaru. Comando Penitele, município Ainaru, comemora, lorong, aniversário, penitele, badala, ruanulores, sin rua, hude encorraza, membros, continua, serviço, homáximo. Domingo, orce, comando, penitele, município Ainaru, comemora, aniversário, badala, ruanulores, sin rua, hude encorraza, membros, serviço, máximo, garante, paz, estabilidade e timor-leste, especialmente em município Ainaru. Comandante Penitele, município Ainaru, superintendente Justino Menezes, informa, mas que a Penitele existe, tinarunulo, ressin rua, ona, mas que comando Penitele Ainaru, se é só o desafio, se não são menos recursos humanos, transporte no rádio, comunicação, mas que não é comando Penitele, município Ainaru, se não fatem esforço, hude garante, morre sacmata, com o povo e o município Ainaru. A município Ainaru, comando, não é, a exceção, não é, se dá o suficiente, não? Mas que ela se dá o suficiente, mas precisa, eu tenho esforço. O governo já na plano para Belém, e aqui na Noenda, está o orçamento geral do Estado para Belém, vamos recrutar também, a Amenda está recrutando lá, e a nossa recrutam materiais de transportes, nós falta, e ao mesmo tempo, em condição de lá de um dia, também, minha idade é 10 anos para Belém, falo 15 anos, lá de um dia, na área operacional, lá de um dia, ao mesmo tempo, e a rádio comunicação, nós sempre falha. E a fatinha nessa, administrador município Ainaru, Leu Vizilu Amaral Pereira, a todos os parabéns, para a Penitele e Timor-Leste, especialmente a Penitele Ainaru, na becomemora aniversário, para a Rua Nulo Ressinrua. Líder município Ainaru, nejusso a Penitele Ainaru, na fatinha serviço, uma casa, hodicria acmatec, para a comunidade de Sira Ainaru, mas que é consciente, que atacas o desafio, oi 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 em. Oi 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 oi. Então, 24 horas. Por serem minha presença, a comunidade de Sira Ainaru. Comemoração aniversário, Penitele, para a Rua Nulo Ressinrua, em município Ainaru, participa o si autoridade local, surra Nulo Ressinida, no posto administrativo UAD, linhas sectoriais, no representante FFTL, o si município Ainaru, bastem o Rua Nulo Ressinrua, para a RTTL.